Mulher que trabalha fora precisa estar muito bem vestida. E aqui na Definition ela encontra uma moda muito bom gosto, com blazer, com saia, com conjunto, com taíês. Promoção a loja em quatro pagamentos, sem entrada. Então zero de entrada, cheque pra 30, 60, 90, 120. Blazers muito bonitos, aquelas saias transadas. Você tem que aproveitar e renovar seu guarda-roupa aqui no shopping, encantando a Definition. Agora olha que lindo um conjunto como este modal, que ele estava por 160 reais. Pra essa promoção eles abaixaram esse conjunto pra 96. Gente, é aquele conjunto forrado, olha que bonito. E você pode pagar esse 96 em duas vezes, somente esse conjunto. Agora venha pra cá pra Definition, porque essa loja é muito legal. Telefone 37214459, moda feminina. Pra quem gosta de estar bem vestida é aqui na Definition, não perca.